e aí tá gravando tá gravando tá já apertou o rec não é rec mano é iniciar a mesma coisa aquela boca vai é mais ou menos assim um bagulho então tá chovendo aqui nessa porra quem foi chover esse cara aí tá porra ali você viu relâmpago mano rapaz quase eu entrei debaixo da mesa mas cala boca para falar você não fala que eu falo mas que eu quase entrei debaixo da mesa quando eu entrei mano então aí continuando a gente não tinha nada para fazer o que eu falei assim o matheus fazendo provisação ele falou assim é que fazem provisação que eu faço a batida com a boca o bagulho é sério aqui mano não bagulho é sério aqui não interrompe ou não aí falou assim eu falei beleza então vamos lá aí não sei o que lá não é mais ou menos assim ó mano parou 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 eu não mandei soltar batida ainda tio então vai então então não é mas não quando eu mandasse soltar agora agora vamos agora mandei agora pode só solta batida vai vai mais ou menos assim ó chuvinha bolada e eu aqui sentado sem fazer nada com o matheus fazendo a batida tentando metal de jay zala rock moral irmão eu tô aqui representando na mal humildade e os pés de breque que vem de fora não tenta nem falar mal da nossa cidade porque você tá ligado aqui nós não aceitamos falsidade eu tô aqui mandando a improvisação só que tem um problema eu sou corintiano e o cara que tá fazendo a batida é é nós mas isso não dá nada não o que vale é a união no campo nós pode ser igual mas fora dele nós somos irmão e as pessoas que tá assistindo essa porra levanta a mão porque todo mundo tá ligado é nós tiozão tá rapando é que dá hora gostou 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 eu não gostei não mano gostei não você é rapaz é louco o tio ficou louco falta um pedacinho um negocinho só vai vai solta batida vai 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 quem não gostou desse freestyle não precisa nem curtir mas as pessoas que gostaram compartilha com o resto ouvir agora essa porra acaba aqui todo mundo falou pra vocês vamos dar um salve curirinho lá vamos dar um curirinho salve aí curirinho essa daqui você que fez né ó ah moleque pera como é que para essa porra aqui para que para não parou ainda a e e que a e e e e e e Obrigado.